Evangelho do dia 2 de março, sábado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter falado da importância do matrimônio no Evangelho de ontem, hoje nos propõe contemplar a beleza de ser criança como garantia do reino. A família saudável é aquela que se expor a graça de Deus e pede bênção para si e para os seus filhos. É o que vemos nesse Evangelho. As crianças são trazidas para serem abençoadas. Porém, os discípulos as repreendem. Mas Jesus reprova essa atitude. Mas o porquê dessa reprovação? A razão, meu irmão, é simples. A criança representa simplicidade, inocência e dependência. Elas ainda estão livres da malícia e fingimento. Nela está a simplicidade, a inocência, que são as características do reino. Assim, elas se tornam sinais do reino presente entre nós. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já tinha sido apresentado por símbolo de humildade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por isso, seja simples, humilde, puro, e você e sua família também serão destinatários do reino, como as crianças. Meu irmão e minha irmã, o teu filho precisa receber o toque da graça. As mãos elevadas para o céu, na Bíblia, são símbolos de oração e transmissão de bênçãos. É consagração e cura. A imposição das mãos transmite o amor de Deus. Quando um pai ou uma mãe abençoa um filho, uma filha, está transmitindo bênção, está transmitindo a paz. E essa bênção que está sendo transmitida é uma energia espiritual. E uma pessoa, quando está em comunhão, comprometida com o bem, transmite energia espiritual positiva, ou seja, benéfica. E quando está comprometida com o mal, acontece o contrário, transmite energia espiritual negativa, maléfica. E eu te pergunto, que carga você traz hoje para o seu dia a dia? Lembro-te de que algumas pessoas nos trazem bem, e as outras nos trazem mal, influenciadas pelo encardito. Irmãos, Jesus transmitiu àquelas crianças a paz e a atenção, e sobretudo as fez à medida para as destinatárias do reino. Dizendo, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nesse trecho, a criança serve de exemplo, não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é símbolo do ser fraco, sem pretensão social. É simples, não tem poder nem ambições. E principalmente na sociedade do tempo de Jesus, a criança não era valorizada. Por isso, vamos pedir hoje ao Pai para que coloque no nosso coração o mesmo carinho e afeto que Jesus demonstrou às criancinhas. Pois a simplicidade delas me ensina como devo acolher o teu reino. Um dia muito abençoado a todos e fiquem na graça de Deus. Um dia muito abençoado a todos e fiquem na graça de Deus.